Quando a gente tem, então, no primeiro dia, a informação importante é definir, vamos pensar, aqueles 10 óvulos que você falou que tinha 8 maduros, porque chegam em tempos diferentes, e os maduros são os que você conseguiu injetar aquele espermatozoide nele, porque tinha o núcleo, a informação genética e também aquele aparelhagem para receber e fazer a divisão de células, você conseguiu injetar. Aí, no dia seguinte, que foi o que chamamos de D1, ou seja, dia 1 de desenvolvimento, como você sabe se ele virou um embrião, se fertilizou bem, não? Como que é isso? Me conta um pouquinho se as meninas entendem também. Certo. Então, nessa manhã do dia 1, que vai ser cerca de 16 a 18 horas depois que a gente uniu os gametas pelas técnicas de fertilização, a gente observa no microscópio e o que a gente vê? Então, se a gente voltar lá para o ovo, que tinha aquela clara ali, sendo toda a estrutura do óvulo, agora a gente vê como se fosse equivalente a duas gemas. Então, uma é o material genético da mãe e a outra é o material genético do pai, que estão envolvidos por uma membrana, por uma casquinha ali, independentes, eles ainda não se uniram. Informação, né? Está dentro do núcleo, mas ainda está como se fosse dois para o núcleo, cedadinhos aí, prontos para se funcionar. É isso que acontece depois? E aí, fertilizou. Então, isso é um óvulo fertilizado, uma fertilização normal, que às vezes vem detalhado num relatório para paciente. A gente pode olhar ali e não ver nada, nenhuma. A gente pode olhar e ver uma só, apenas uma. A gente pode olhar e ver mais de duas. E aí são as variações das fertilizações. O que a gente quer ver é a fertilização normal, com os dois materiais genéticos. Tudo fora desse padrão seria a fertilização alterada, ou a fertilização anormal, ou a falha de fertilização, que é a ausência desses materiais genéticos visíveis. Essas fertilizações anormais, quer dizer que não terei um embriãozinho saudável, um embrião bom? O que significa assim, meio em geral? Significa que tem uma fertilização, por exemplo, você falou que aparecem dois, de repente apareceram mais. Certo. Se aparecer os dois, é cerca de 99% de chance que vai ter um embrião. Então, só 1% dos embriões, cerca de 1% dos embriões que têm os dois materiais, não vão progredir nas divisões celulares, nas clivagens. A ausência, quando a gente não vê nenhum dos dois, o que pode ter acontecido? Pode ser que eles já se fundiram, que eles já se uniram. Quando eles se unem, eles perdem o envoltório. A gente não consegue mais visualizar. Então, ou eu atrasei para fazer essa avaliação no laboratório, ou ele foi mais rápido do que o padrão esperado. Então, a gente continua acompanhando. Então, pode ser que forme um embrião? Pode, com uma chance muito menor, mas ele continua sendo observado. Com três ou mais materiais genéticos, ele já é descartado. Já é um embrião que a gente... Ele pode passar por clivagens, mas é um embrião aí que provavelmente tem uma informação genética alterada, porque está sobrando informação. Então, às vezes até ele evolui, mas é um embrião que não é viável. Não é viável. Não seria viável. E o que tem apenas um, ele pode ser que só um formou realmente. Por exemplo, o espermatozoide veio, só que ele não formou ali. Ele tem que... Essa informação genética dele está toda compactada. Ele tem que soltar essa compactação para formar. Pode ser que ele não progrediu. Só o óvulo entendeu a informação. Ou pode ser o contrário. O óvulo não entendeu a informação e o espermatozoide entendeu. Esse não vai progredir. Agora, tem alguns que têm uma informação genética só, mas pode ser que a outra já perdeu a sua casquinha e já está esperando que a outra venha e se una a ela. Então, esses... Na Androfert, a gente acompanha o desenvolvimento. Desses quando a gente não vê nenhuma informação e aqueles quando a gente vê apenas uma informação. Porque caso eles desenvolvam, eles têm uma taxa menor de sucesso, mas existe uma possibilidade aí de ter uma embrião viável.